Você não quis me ouvir, mas agora vai ter que escutar Seu tempo já passou e nada não vou desligar Não tem mais solução, é melhor então descartar Chegou até aqui sem ter o que falar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Você não quis me ouvir e não venha depois reclamar Que a vida não lhe quis, se você não quiser melhorar Seu tempo já passou, seu sonho acabou de acabar Melhor ficar assim ao que ter incerteza pra dar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Mais vale o coração do que ter incerteza pra dar Há quem te deu a mão, não importa sorrir ou chorar Ah, se eu me escuro Ah, se eu me escuro Começar de novo Nunca foi nem será tão simples assim Melhor um duro recomeço Que uma história no fim É tempo de mudar De aceitar o que foi bom Ou o que foi ruim E sejam vivas as lembranças Com uma marca tatuada No seu corpo, numa parte Que guardou pra mim Que guardou pra mim E o recomeço é uma parte Necessária nessa história Uma surpresa após a curva Uma luz no fim do túnel Que simples respirar E você veio com a vontade de comprar o que eu não tinha O seu tempo perdido em outras vidas Em outro passado Vou te encontrar em outro lugar Vou te esperar com a nossa história viva Vou te encontrar em outro lugar Vou te esperar com a nossa história viva E você veio com a nossa história viva De uma parte necessária nessa história Uma surpresa após a curva Uma luz no fim do túnel E você veio com a nossa história viva E você veio com a vontade de comprar o que eu não tinha O seu tempo perdido em outro lugar E você veio com a nossa história viva 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 Cê me entende? Você não me julga Sempre me estende a mão Nas horas de ajuda E quase ninguém vai entender O quanto é difícil encontrar alguém Como você Você sempre ri Mesmo que sem graça E nunca me abandona Seja lá o que eu faça Uma vida sem cor É o que a minha seria E onde a gente chegou Sem você não valeria E quase ninguém vai entender O quanto é difícil encontrar alguém Como você Como você Baby, baby, baby Como você Para o que der e vier Que esteja Esteja onde eu estiver Não quero te ver Longe assim Tornou-se um pedaço de mim E quase ninguém vai entender O quanto é difícil encontrar alguém Como você Como você Como você Baby, baby, baby Como você E aí Tornou-se um pedaço de mim E aí Se inscreva. 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 E aí